A ESPN americana acabou de noticiar que Conor McGregor e Donald Cerrone estrelarão o primeiro pay-per-view de 2020, falo do UFC 246, do dia 18 de janeiro em Las Vegas. O irlandês inclusive já assinou o contrato e falta apenas o americano devolver o documento com seu autógrafo, mas ele já está de acordo com todos os termos. Em primeiro lugar, essa é uma luta que faz sentido? É, eles são vizinhos no ranking dos leves, o McGregor é o terceiro, o Donald Cerrone o quinto da lista, os dois vêm de derrotas, o Cerrone para o Justin Gates e para o Tony Ferguson e o McGregor para o Habib, e são dois lutadores extremamente populares, favoritos do público, nocauteadores, excitantes, etc. Faz sentido, é compatível, mas eu preciso notar que é uma clara quebra de paradigma, uma mudança de rumo e de estratégia por parte do irlandês, que pela primeira vez em sete anos, desde que lutava no Cage Warriors, topou dar um passo atrás. E por mais que eu entenda que agora o cara não vence há tanto tempo, esse pode ser um movimento mais inteligente para reagrupar forças, também denota que aquele Conome Gregor que transbordava confiança, agressivo e megalomaníaco, não existe mais, ou pelo menos está ferido emocionalmente. Peguemos o passado recente. Quando o McGregor avançou pela categoria até 66kg, até chegar no campeão José Aldo, o nocauteou em 13 segundos e se recusou a defender o posto. Já passou para a categoria de cima, até 70kg. A luta com o campeão da época, o brasileiro Rafael dos Anjos, só não aconteceu, porque este quebrou o pé. Nate Dias pintou como o substituto mais rentável e o McGregor ainda botou um grau de dificuldade. A luta até 77kg, duas categorias acima da luta contra o Aldo, que favorecia o atleta maior, no caso o Nate. Lutou, perdeu e não topou retroceder. Pediu a revanche imediata nas exatas mesmas condições, com 77kg. E aí venceu. Na sequência avançou para o cinturão dos leves, que estava em posse de Eddie Alvarez, venceu e se rejeitou a ficar parado no mesmo lugar. Mirou logo a luta de boxe com o Floyd Mayweather, a segunda luta mais rentável da história dos esportes de combate. Perdeu, voltou ao MMA contra aquele que todo mundo achava ser o melhor peso leve do mundo e foi derrotado novamente, no caso pelo Habib. Mas tem um padrão aqui. McGregor sempre mirou para cima, para o desafio mais difícil na sequência. Dos Anjos pós-Aldo, Álvares pós-Dia, Floyd Mayweather pós-Álvares e Habib pós-Floyd. Isso não é de agora, ele fez a exata mesma coisa quando lutava no Reino Unido. No Cage Warriors ele conquistou o cinturão até 66kg e na sequência já desafiou o campeão até 70kg. E o que está acontecendo hoje é exatamente o inverso, o contrário. Com opções mais difíceis à mesa, McGregor bateu o pé por lutas mais acessíveis, que na opinião dele oferecem menor risco. Primeiro ele fez campanha extensiva por Frank Edgar, um peso galo de quase 40 anos. Entendo, por mais que o McGregor, que não vence desde novembro de 2016, não tenha mais a mesma voz ativa, alavancagem e o poder que teve no passado quando falava abertamente que só topava lutar se fosse sócio da empresa e o Dana White chegou a considerar essa oportunidade, ele provavelmente ainda é o maior sucesso comercial da empresa. Em certo momento ele poderia facilmente ter conseguido uma luta com o Tony Ferguson. Agora mesmo, ele poderia facilmente ter optado pelo Justin Gates, que nocauteou o Donald Cerrone na última rodada. E até mesmo o Jorge Masvidal. O Dana White disse publicamente que o Masvidal é grande demais para o McGregor e na verdade não é, eles são bem compatíveis. E o Masvidal reforçou a provocação dizendo ser homem demais para o irlandês. Se ele ainda tivesse o rei na barriga como tinha no passado, ele não deixava essa passar, mas ele não deu nenhum pio. E todas essas lutas credenciariam o McGregor a um cinturão, seja o cinturão até 70 ou até 77 quilos no caso do Masvidal. E o Donald Cerrone, a rigor, não credencia. E o Cerrone que ele vai pegar agora já foi chamado pelo próprio McGregor publicamente há anos de lento, rígido, estático como um pedaço de madeira. Está com quilometragem das mais avançadas, capacidade de absorver golpes claramente deteriorada e há quase 6 anos mais velho. E não me entendam errado, Cerrone tem boas, relevantes chances. Pode botar o McGregor para baixo e complicá-lo no chão, pode anestesiar o ex-campeão com uma canelada alta, entre outras maldades. Mas Cowboy também sempre teve problemas defensivos contra caras bons de mãos que socam em linha e o pressionam. E é exatamente isso que o McGregor é. E o McGregor sabe disso e foi por isso que ele escolheu essa luta. Para mim, McGregor é favorito, talvez 60 a 40. Mas essa escolha em si denota que aquela fortaleza mental de outrora não é mais a mesma. E se ele estiver com autoestima baixa, duvidando de si mesmo, emotivo, se sentindo pressionado, pode ser que vejamos o notório entrar numa espiral negativa, coisa que já acontece na sua vida particular e sem retorno. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse casamento? Se animam para assistir? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a demissão de outro campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta pelo UFC. Serginho Moraes não está mais entre nós no maior evento de MMA do mundo. Vocês podem acompanhar aqui do lado os motivos. Eu tentei explicar porque eu acho que ele não deu tanto certo. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.